Fala Santos Futebol Clube, parabéns pelos 110 anos de muitas conquistas, de muitas histórias, de muitas coisas boas para quem é cientista, então te desejo muito sucesso, muitos títulos, muitas conquistas, muita coisa boa, saudade da Vila Galmiro, mais famosa do mundo, beijo enorme, Santos Futebol Clube, você merece, você faz parte da minha história, valeu!